O abono de horas no sistema foi criado para atender situações em que o servidor não está presente na instituição. Por exemplo, numa viagem a trabalho, para um evento, com diárias ou mesmo sem diárias. Então o servidor está impossibilitado de registrar o ponto, a frequência no sistema. Outro exemplo que eu posso citar é uma consulta médica. O servidor na parte da manhã, no turno da manhã, vai em uma consulta médica, anexa no ponto o abono de horas, um atestado que compareceu em uma consulta médica, que tem direito a ser abonado a essa jornada de trabalho. Esse é o principal objetivo do abono de horas. Já o registro de ocorrências, que tem também um botão no sistema, é para situações como, por exemplo, eu chego na reitoria, chego no meu local de trabalho e não tem luz, não tem sistema funcionando, não tem internet. Então eu estou presente na instituição e não tenho como registrar o ponto. Essa é a diferença principal de um para o outro. No atestado médico, por exemplo, são abonadas, as horas são abonadas. O que determina quantas horas vão ser abonadas? Por exemplo, consulta médica, marca um horário, mas nunca sai naquele horário, não é mesmo? Então, por exemplo, se eu vou em uma consulta médica 4 da tarde, bato o meu ponto de entrada às 14 horas, bato o ponto de saída, tipo, 3 horas, 15 horas, e peço o abono das 15 horas às 17 horas para complementar a minha jornada. Duas horas de consulta, seria um exemplo. Esse é um exemplo bem que acontece seguidamente em perguntas desse tipo aqui na instituição. Que outras perguntas são mais frequentes com relação a isso? É, o do abono é uma das mais frequentes. E também é essa questão das ocorrências, não é? O abono tem muita dúvida do pessoal quando viaja a trabalho, com diários e passagens. Então, o servidor, por exemplo, que vai viajar a um evento em Porto Alegre, sai daqui às 6 da manhã, ele tem direito a esse deslocamento. Na passagem de ônibus é o comprovante. O processo de diários é o comprovante. Não, ele dá 6 às 12, é o deslocamento das 6 às 8, e das 8 às 12 é o horário de trabalho, né? O abono dessas horas, e das 3 às 17, 4 horas de abono também da jornada. Esse é o entendimento que a gente tem. Por exemplo, se ele trabalhou até terça, terça-feira é o abono das 8 horas de trabalho lá. Se ele volta de lá das 18 às 22 horas, também abono de deslocamento, comprovando com as passagens de ônibus, por exemplo. E não tem limite de horas para serem abonadas? Os limites são dentro do deslocamento e da jornada de trabalho de cada um de nós. Eu não posso abonar mais que 8 horas de uma jornada que eu estou fora da instituição, porque a minha jornada é de 8 horas, a não ser que eu tenha comprovantes que o meu evento se estenda mais que 8 horas. Eu tenho tudo mediante comprovantes para que eu lance no sistema e a chefia vá analisar as minhas ocorrências, as minhas solicitações de abono, né? E com comprovantes para ele poder deferir, senão ele vai indeferir e vai colocar ali como falta de comprovantes. E com comprovantes.